O canal da NH, não só a NH Engie Podcast, como a NH Engie Orienta, ele é, como a gente já falou, para os clientes, para eles ajudarem ele, gestores, a parte dos donos também a encontrarem, a entenderem essa importância de uma boa inspeção, de uma boa empresa capacitada para realizar os reparos, para executar os serviços. Também os inspetores que também olhem isso e vejam como oportunidades, investam em seus estudos, investam em oportunidades de congresso, de eventos que tem para eles trocarem também a experiência e ainda os operadores também, que eles assistam o canal da NH, adquirem conhecimento, façam contato com a gente que a gente vai estar sempre aqui para ajudar. Legenda Adriana Zanotto